Olá pessoal, eu sou Aline Serra Negra Magalhães, graduanda do curso de Educação Física pela Universidade Federal de Lavras. O presente trabalho trata-se de uma resenha do livro Impactos das Políticas de Lazer na região do bairro Aero Rancho, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse trabalho contempla a disciplina Estudos Socioculturais da Educação Física, Esporte e Lazer, ministrada pelo professor doutor Márcio Noberto Faria. O presente livro é uma obra dos professores Felipe Soligo e Luciana Rabel, e ainda dos estudantes orientados do curso de Educação Física da Universidade Católica Dom Bosco, Joyce Priscila e Júlio Arame. O texto é composto por 88 páginas, com 4 secções de desenvolvimento, em que o objetivo é retratar da população frequentadora do projeto comunitário Parque Ayrton Senna as suas considerações sobre as políticas públicas de lazer. Essa pesquisa teve o apoio da rede SEDEX, do Ministério do Esporte e da Universidade Católica Dom Bosco, na tentativa de contribuição para a construção de políticas públicas que realmente atendam às expectativas da população em destaque. Logo na introdução do livro, os autores trazem a importância das pesquisas voltadas para as políticas de lazer no país e os seus eixos fundamentais, como os espaços, construções e equipamentos de lazer. Esses irão compor determinada política e, principalmente, compor a elaboração de políticas públicas para os mesmos. O Centro Popular de Cultura e Esporte e Lazer, mais conhecido como Parque Ayrton Senna, localiza-se no bairro Aerorancho e é um equipamento social construído e mantido pelo Governo Estadual do Mato Grosso do Sul até o final de 2006, quando foi municipalizado, passando a ser administrado até o presente momento pela Prefeitura Municipal de Campo Grande. O Parque Ayrton Senna tem como objetivo oferecer amplo espaço de lazer e esportes para a população campo-grandense, que pode praticar atividade física diariamente entre os campos de futebol, quadras de areias e poliesportivas, pista de atletismo, piscina e teatro de arena. Inaugurado em 1994, o parque possui sete campos de futebol, quatro quadras de areia, quatro quadras poliesportivas cobertas, quatro quadras de vôlei cobertas, palcos, refertórios, três piscinas, pista de atletismo e equipamentos de academia ao ar livre, além de uma área arborizada de 32 hectares. Entre as aulas oferecidas no parque estão basquete, ginástica localizada e alongamento. Há também programas como as da caminhada orientada, onde o público recebe dicas de postura e maneiras de manter o condicionamento físico, além do grupo atividade, que reúne pessoas de meia-idade e idosos para a prática de atividades específicas para esta faixa etária. A Universidade Católica Dom Bosco, em convênio com o Governo do Estado, utilizando o espaço oferecido pelo Parque Ayrton Senna, iniciou um projeto de extensão universitária, visando oferecer atividades para a população considerada de baixa renda na região do Aerorancho. Sendo assim, o objetivo da pesquisa realizada pelos autores é almejar as seguintes informações. Conhecimento sobre a realização do projeto na região Aerorancho, a participação da população nesse projeto, o impacto das atividades do projeto na região, os benefícios diretos das atividades sobre a saúde, integração, aprendizado e educação, e os motivos da falta de participação da população em um projeto gratuito e aberto à comunidade. A pesquisa realizada pelos autores é de natureza qualitativa, compondo-se de pesquisas bibliográficas, documental e de campo, na utilização do método estudo de caso e com a observação participante. O primeiro capítulo da obra é intitulado Políticas Públicas – Eixos Dinâmicos para a Democratização do Lazer, e ele trata da inserção conceitual acerca das políticas de lazer e também apresenta os principais autores que discutem tal temática. De modo conceitual, os autores trazem as bases teóricas aliadas ao trabalho desenvolvido e, principalmente, a construção dos profissionais envolvidos. Nesse primeiro capítulo, os autores ressaltam que existe pouco interesse da população em ações voltadas para o lazer por motivos ainda não conclusivos. Para que as cidades não se restringam às funções de moradia, trabalho e circulação, é preciso resgatar o uso multifuncional dos espaços e equipamentos de lazer, pois estes se perderam em meio ao processo de urbanização crescente das cidades. Sendo assim, é ressaltada também a importância das políticas públicas para a sociedade no âmbito cultural e para a qualidade de vida dos habitantes, acordados através da cidade e do governo. Os autores discutem também a questão do isolamento das pessoas por não terem, em alguns casos, a opção do lazer, acabando por usar o tempo disponível nos espaços domésticos, que por algum modo pode estar relacionado a questões de violência nos centros urbanos. Corroboro com todas as ideias dos autores e pelas referências citadas em prol das políticas públicas de lazer, condizentes para as determinadas cidades, de modo que cresça o envolvimento da população em momentos de lazer e que sejam atribuídos valores legais e educativos, propício para uma boa qualidade de vida. Pois hoje, o homem não vive apenas o trabalho, mas sim da necessidade de outros atributos que a sociedade traz. Acredito que discutir sobre tal temática é de extrema importância, principalmente em sociedades leigas e que ainda não reconhecem o lazer como um direito de qualquer cidadão, direito esse existente desde a Constituição Federal de 1988. O segundo capítulo da obra é intitulado Espaços e Equipamentos de Lazer, o Patrimônio Ambiental Urbano. Nesse capítulo, os autores fazem uma discussão sobre as excepções teóricas e os novos olhares sobre o contexto urbano e discutem o patrimônio ambiental urbano, conceito atualmente utilizado para perceber a cidade como apropriação de seus moradores e cidadãos. No capítulo Formação e Desenvolvimento de Pessoal em Lazer, os autores fazem uma discussão acerca dos profissionais, não apenas enquanto atuantes nos equipamentos, mas também enquanto formação e formadores de pessoal em lazer. No último capítulo do livro, são expostos os dados coletados através da pesquisa de campo. Foram aplicados 50 formulários, sendo 20 para praticantes de atividades e 30 para espectadores de atividades. Observamos que a maioria dos frequentadores do espaço tem entre 7 e 50 anos, com uma participação significativa do público acima de 60 anos. As perguntas contidas no questionário iam desde a frequência do uso de equipamentos até a razão do uso desses equipamentos. Através da pesquisa, pode-se concluir que as políticas de lazer na região aerorancho oferecem à população momentos de alegria e satisfação, tanto pessoal quanto social, para a quebra da rotina independente das falhas ainda existentes. Obrigado. 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 Obrigado.